Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui do canal, tá? Quem estava com saudade de vlog? Temos um vlog hoje, gente, diretamente de Gramado. Estou em Gramado, vim pra Feira de Calçados, a SIC, tá? Eu sempre venho pra Feira Zero Grau, essa é a primeira vez que eu venho, que é a SIC, que veremos todas as tendências do verão 2023, tá? Então, aguardem muitos vídeos aí. E hoje eu vou gravar um vlog do meu dia, do que eu vou fazer aqui em Gramado. Hoje é domingo, eu acabei de chegar, já vim direto pro hotel, almocei, agora eu vou sair, eu vou na Renner aqui em Gramado, porque, gente, a Renner de Gramado é diferente, tá? Então, assim, eu vou mostrar um pouquinho da Renner pra vocês, vou sair pra jantar, vou mostrar o meu dia aí pra vocês, tá? Amanhã que começa a Feira, segunda-feira, e aí eu mostro um pouco da Feira pra vocês também, tá? Vou gravar vlog de todos os dias, conforme eu for conseguindo, porque aqui eu gravo muito conteúdo em Gramado quando eu venho pra Feira, tá? Agora eu vou fazer um tourzinho aqui no quarto pra vocês verem. Começando o tour no quarto por essa vista maravilhosa do meu quarto. Gente, olha a vista, que linda. Eu acho que aquilo ali é um restaurante giratório, eu ainda não conhecia esse restaurante aqui em Gramado. Ó, e eu tô bem de frente pra ele, que coisa, né? Ó, aí o quarto está aqui, está tudo organizado? Não, caminha, olha aqui minhas roupas. Gente, olha a mania da pessoa, eu coloco as roupas aqui porque eu esqueço as roupas dentro do guarda-roupa e vou embora. Eu já esqueci duas roupas minhas dentro do guarda-roupa e vazei, fui embora e nunca mais vi. A minha mala já tá ali também, ó, meu tênizinho ali no chão. Ó, quartinho super confortável, minha bagunça tá toda aqui, já tá tudo bagunçado, né, gente? Eu, ao invés de ter gravado vlog antes, enfim, ó, banheirinho aqui com tudo também. Olha aqui, aqui tá organizadinho, olha minhas maquiagens, tudo organizada, que menina organizada. Meu lookinho de hoje, ó, tô com uma calça de alfaiataria, uma blusa de golinha porque tá bem frio aqui em Gramado e um blazer. E no pé o meu tênis, coloquei tênis porque eu vou sair pra caminhar, né? Ó, comprei esse tênis, quem me segue lá no Instagram já viu. É da Superga, gente, maravilhoso, confortável. É o tênis da Kate Middleton, a Kate Middleton tem um desse, ó. Bem maravilhosinho e o look ficou assim. Então é look pra bater perna porque nós vamos na Renner e tudo mais, né? Ó, ficou bem legal o look, pena que não tem espelho de corpo inteiro aqui, senão eu mostraria tudo pra vocês, tá? E é isso, turno quarto, banheiro, tudo bonitinho. Agora bora passear e vista maravilhosa, né, gente? Gramado tudo pra mim. Eu amo essa cidade, ó. Ai, gente, eu amo, sério, não tem como, né? Vou aproveitar este espelhão aqui da Renner pra mostrar meu look pra vocês que não deu pra mostrar lá no quarto do hotel, né, gente? No quarto do hotel não tem espelhão, ó. Esse é o meu look de hoje. Estou de tênis. Esse tênis aqui eu tô apaixonada, gente, sério. Quem me segue lá no Instagram já viu que eu comprei. Ele é muito confortável, chama Superga. Falei pra vocês, né? Aí eu coloquei com uma calça de alfaiataria, blazer, uma blusinha de gola alta, né? E aqui, por enquanto, o meu cachecol, né, o meu e-sharp, ele tá abertinho. Mas, assim, na hora que anoitecer eu vou enrolar ele no pescoço, porque já tá começando a fazer friozinho, ó. Mas esse é o meu look e essas duas calças que eu vou provar. Eu tô até aqui com a sacola da Renner porque eu trouxe pra trocar, mas eu não sei se vai rolar porque eu não achei nada que eu gostaria. Eu achei que aqui eu ia encontrar, mas não. Mas é mais pra mostrar o look mesmo. Gostaram do lookinho de hoje? Sai da Renner. Não achei a roupa que eu queria, gente. Não achei a calça. Vou deixar pra comprar em Campinas. Porque eu vou pra Campinas depois daqui. Comprar não, trocar. Porque minha sogra me deu um pijama. E ficou grande. Aí eu vou trocar. Olha como eu já estou com o frio. O frio agora veio, viu, gente? O frio veio. Agora eu tô aqui na Barra de Medeiros, que eu vou jantar num restaurante que eu amo, no Josefina. E eu tô descendo a rua aqui, gente, porque é tudo muito lindo. Eu não canso de vir pra cá, mas eu prefiro vir na primavera ou no verão. Porque é mais gostoso, não tem clima frio e eu não gosto muito de frio. Então eu prefiro vir pra cá fora de temporada. Mas, assim, tudo lindo. Vou mostrando pra vocês. Acabei de chegar aqui no Josefina. Gente, quem me segue aqui no YouTube e assiste todos os vídeos já conhece o Josefina, tá? Eu vim em novembro. Eu vim com a tia Magda. A gente veio também pra feira e tudo. Ó, minha voz já mudou. Ó, o clima de gramado já mudou a minha voz. Então eu tô aqui novamente. Vim pra jantar, tá? E fica aberto o dia todo. Então é um restaurante super gostosinho. Tem massas. Inclusive, gente, recomendo risoto de camarão. Maravilhoso. Entradinha, saladinha. Saladinha. Tem várias opções pra vocês. Carne, peixe, risoto. Já indiquei o risoto, né? Tem alguns sucos aqui super diferentes também. Bem gostosos. Café. Então eu vou deixar o arroba no box de informações pra vocês. Mas eu vou mostrar o meu jantar. O lugar é muito lindo. Quem já me segue já conhece. Mas eu vou dar uma voltinha aqui pra quem ainda não conhece, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que é o restaurante. Vou fazer meus pedidos e vou mostrando tudo pra vocês. Bom, gente, iniciei o meu pedido com uma saladinha de mix de folhas com tomate e um azeite de manjericão que, assim, perfumou o ambiente inteiro aqui. Vocês não estão entendendo o que é o cheiro desse azeite. E eu nem provei ainda. Já tô com água na boca. Vocês não estão entendendo. Iniciei com uma saladinha. Bem servida, né? Eu não poderia deixar de pedir o risoto, gente. Porque o risoto daqui é sensacional. Então eu pedi um risoto de camarão. Mantendo bons hábitos, né, meus amores? Porque a gente não mexe em time que tá ganhando. E camarão é comigo mesma, né? Então esse risoto de camarão daqui é delicioso. Eu não poderia deixar de pedir, não. É muito bom mesmo. Hoje já é segunda-feira. E eu estou aqui na feira, gente. Já estou na SIC. E o que que aconteceu? Eu fiquei gravando vídeo de sapato pra vocês. Vocês sabem que eu gravo. Ó, estou aqui de frente para a entrada. E acabei não mostrando nada no vlog, tá? Mas eu vou mostrar amanhã. Eu tento mostrar um pouco mais pra vocês. Agora eu vou sair daqui e vou num chá da tarde maravilhoso. E vou mostrar pra vocês esse chá da tarde. Vou aproveitar pra gravar vlog, né, desse tempinho aí. Porque, gente, tá, assim, muita marca, muita coisa. Vocês vão amar os vídeos de verão. As coleções estão lindas. E aí eu tô aproveitando o tempo que eu tenho todo pra gravar aqui dentro da feira mesmo, tá? Mas é oficial, estou na feira. Amanhã eu vou tentar gravar um pouquinho mais, assim, que não seja coleção pra vocês, tá? Pra vocês verem como é a feira. E agora vamos comigo que a gente vai pra um chá da tarde super especial. Chegamos aqui no Rita Hopner. Olha ali, a Leia tá comigo. Viemos para o chá da tarde, gente. Olha ali, coisa mais linda. Não, eu falei pra vocês que era muito legal, né? Olha ali, surreal. Vou mostrar pra vocês, assim, é muito gostoso esse chá da tarde. Olha isso, meu celular atrapalhando essa beleza que é esse chá da tarde. Olha isso, gente. A Leia tá bem ali, maravilhosa, né, Leia? Para o chazinho, ó. Vem salgados, doces, torta. Olha, assim, gente, é uma delícia, ó. Estrudo, o waffles, chá de pêssego. Tem chocolate quente também. Você pode escolher, você pode pedir tudo novamente. É muito gostoso. Estamos na feira. Oficialmente, hoje eu vou mostrar um pouco da feira pra vocês. Ó quem tá aqui comigo, Alê. Oi, Alê, tudo bom? Ó, vou mostrar um pouquinho da feira pra vocês. A gente já gravou alguns vídeos e tal. Hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui na feira. Vou ficar até a noite. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como é a feira, gente. Mas assim, ó, resumindo. São estandes. Por exemplo, aqui a gente tem Ramarim e Comfort Flex. Então são estandes fechados. E aí a gente entra pra conhecer as coleções que serão, né, tendência aí de cada estação. No caso, agora a gente tá falando de verão de 2023. Então a gente entra nos estandes e tem muitos, 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 assim, vários estandes. Entendeu? E aí eu vou mostrar um pouquinho, por exemplo, ó, Picadilha aqui do lado. Picadilha que vocês amam, né? Então, Picadilha. E aqui, Raparillo. Aí tem Via Marte, Via Uno. Tem todas as marcas que vocês sempre acompanham eu mostrando aí no canal. Esse ano eu vim na SIC, né, que é o Salão Internacional do Calçado do Coro. O Coro do Calçado. E geralmente eu venho na Zero Grau. E a minha primeira SIC, a Zero Grau, ela antecipa tendências de inverno. E a SIC, ela antecipa tendências do verão, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês verem como é. É assim, muita gente. É um negócio meio, tipo, assim, gostoso. A gente tem muita gente, tá bem lotado os estandes, né, as marcas. Então eu vou mostrar o contrário pra vocês verem como é. Já estou em Campinas. Demorei pra vir finalizar esse vlog, gente, mas bora finalizar o vlog, né? Porque tá precisando de finalização esse vlog. Só faltava eu vir aqui finalizar o vlog. Como vocês viram, eu fui na SIC, em Gramado. Já, assim, tenho todas as tendências do verão 2023 pra passar pra vocês. Tudo que vai rolar aí de tendências e sapatos. Gravei muitas coleções. Adorei estar mais uma vez em Gramado pra essa feira que eu amo, né? Geralmente eu vou na zero grau, primeira vez que eu vou na SIC, né, que é a que antecipa as tendências do verão, né, gente? Eu sempre vou na que antecipa as tendências do inverno. Mas dessa vez a gente já vai com, assim, conferir em breve aqui no canal todas as tendências do verão 2023. Eu vou trazer tudo pra vocês. Já gravei as coleções. Estão lindas, maravilhosas. Não vou dar spoiler mais do que eu já dei, né, nesse vídeo. Vou mostrar tudo em detalhe pra vocês. Então, aguardem muitas coleções de verão 2023 aqui, tá? E muita tendência também. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo aí comigo em Gramado, né? Uma cidade que eu amo. E que se eu puder voltar mil vezes, eu volto. Eu estou um pouco fanha, gente, porque eu tô aqui em Campinas. E eu já tô resfriada. Já tô resfriada. Já gripei pra variar, né? Já tô fanha mesmo. Não tem muito o que fazer. Chega aqui. Eu fico bastante resfriada. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar esse tempinho em Gramado comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vou deixar aqui, ó, no box de informações. Já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada, meus amores, pela companhia. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau!